Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, tarde desta segunda-feira dia 13 de dezembro de 2021, olha o trânsito como é que está lá no anel rodoviário Imagina no dia de jogo aqui, às 19 horas, como é que vai ficar isso aqui, vai ficar tudo isso por aqui, lá em cima, lá na parte mais alta do vídeo está 040, que suplementemente está um pouco mais tranquilo, em relação ao anel rodoviário Mas em dias de jogos teremos aí um trânsito complicado sim, vai ser um público menor do que a gente encontra no Minirão, mas vai ser maior também do que a gente encontra no Independência E o pessoal tem questionado aí a questão, falei um pouco disso hoje mais cedo, tudo é feito conforme estudos né pessoal, tem que se achar o maior, o melhor Tem que equacionar os custos com os benefícios ali né, então não pode ser feito na doideira, eles tem que acompanhar o que é o mercado e tudo mais né Existe uma razão para você não ter oito banheiros na sua casa, morando oito pessoas aí dentro né, nesse caso seja essa a sua realidade, cinco pessoas, cinco banheiros Porque encareceria demais a obra né, imagina aí quem já teve que construir sua própria casa, o que é colocar metais aí, metais sanitários Registro, tudo num banheiro, imagina cinco Então, tem que se achar um meio termo entre o custo e o benefício né, porque o estádio grande também tem um custo de manutenção grande né, e o custo aí com as estruturas e tudo mais foi um pouco do que a gente falou hoje cedo Parece que hoje, não consegui acompanhar ó, mas devem ter utilizado aqui a plataforma, o Andame por ali Para a instalação desse segmento aqui ó, logo aqui acima hoje de manhã não tinha nenhum aí, e hoje tem vários, ah, o Andame estava preso aqui ó, dá para ver ali ainda E a gruta virada para dentro, então dá para a gente chegar aqui Então aqui dá para ver, vamos chegar lá pertinho, mostrar um pouco mais de perto, deixa eu tirar o zoom aqui para ter uma real noção de onde que eu estou né De onde que eu estou e para onde que eu vou Chegar até aqui ó, na beiradinha, dá para a gente ter noção ali do suporte instalado lá, olha ele lá Com preto e branco, esse suporte provavelmente tenha sido ele utilizado aí pela primeira vez hoje para fazer os testes de instalação Das telhas neste local, a gente explicou para vocês hoje Esse Andame vai ser utilizado somente nos locais que a plataforma não pode acessar Então ele foi utilizado aqui, foi instalado neste local para os testes, né, necessários para saber se tudo funcionaria conforme o esperado Tendo tudo isso aprovado aí, não sei se já deu tudo certo, vamos ver aqui a grua Aberta para o lado de fora Tendo tudo certo, eles vão utilizar aí Essa plataforma para a instalação Aí do revestimento Nossa, hoje avançou demais, preencheram os vãos, estavam por aqui uns três ou quatro Vãos do revestimento aqui Também foram preenchidos Então já vai ficando com cara de estádio por aqui, vamos ver como fechou lá do outro lado Se os vãos já foram preenchidos também, acredito que ainda não Ali está faltando ainda o fechamento daqueles vãozinhos ali aqui na curva, né Dá para perceber que nesses locais onde tem os vãos, são os locais onde temos as faixas mais escuras, cinzas Vou ter que subir aqui por sinal, está ficando comprometido Fecharam os outros vãos, por lá estão faltando aqui os vãos da esquina Então onde tem esses buracos hoje serão os locais onde teremos as faixas cinzas e no outro as faixas brancas Se não tivermos alteração nos projetos que a gente vê aí pela internet Lembrando aí pessoal, a gente não tem as informações oficiais aí da obra A gente trabalha aqui na observação e conversando informalmente com a turma por aqui, ó Pegando aqui pela esquina Dá para ver aqui as faixas O desenho que as faixas vão tomar aqui pelo menos em dois lados do estádio já Aqui no prédio, nos três prédios Prédio 8, no lado da direita No meio aqui o prédio 4 E o prédio 5, o próximo ali Vamos perguntar mais uma vez, que diabo de prédio é isso? Pessoal, pense em uma fatia de pizza Quando a gente olha o estádio, pense em um estádio fatiado Eles segmentaram o estádio em diversos setores chamados de prédios Por questões de montagem, de logística Imagina, se não tivesse essa numeração Como que seria a comunicação Lá na esquina da cabeceira, lá na esquina da via expressa Então, devido a somente as questões logísticas aí, ó Os prédios foram divididos A arena foi dividida em prédios Para poder facilitar essa nomenclatura e padronizar isso tudo Depois a comunicação ficar mais clara para todo mundo por aí Lembrando que eles não foram iniciados do 1 ao 10 São 10 prédios 2 em cada lateral 1 em cada linha de fundo E 1 em cada esquina Então são 10 prédios, 1 ao 10 O primeiro que começou foi o prédio 5 O prédio 3, na verdade Começou com os pilares Depois avançaram para o 5 Vieram 4, 8 E tudo foi seguindo a logística específica da obra, né? Por exemplo, não era possível começar no prédio 1 O prédio 1 é esse aqui da esquina Essa esquina aqui, logo abaixo dessa grua Próximo aqui à mata Isso tem um avanço menor em relação aos demais, ó Só está atrás do prédio 6 Porque aqui foi uma das últimas áreas em que a terraplenagem terminou Então não era possível construir aqui se a terra Se o piso ali ainda não estava pronto E pessoal, agora não tem mais o cativeiro, né? Retornei a gravar aqui na rua Então os ruídos do trânsito vão ser constantes para a gente aí Espero que não incomode vocês aí, né? Vamos chegando até aqui Para fechar, então Mostrando na cobertura Fechar mais um dos vídeos de hoje Agora eu tenho que saltar toda essa área aqui do estacionamento esplanado Para fechar por aqui mais um dos vídeos de hoje Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem E se inscrevam em nosso canal É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade De atleticano para atleticano Um grande abraço e até O próximo voo Um grande abraço e até E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.